Salve rapaziada, então, hoje o vídeo vai ser numa pegada um pouco mais diferente, hoje vai ser um vlog pra vocês Eu tô indo lá pra São Paulo, pro CT da Dark House, vai rolar o Mr. Olympia Brasil E eu vou tá lá e eu vou gravar tudo pra vocês, hoje não vai ser um on-season Eu tô falando meio rápido porque são 10h35, isso, 10h36 E mano, o meu ônibus é meia-noite, tá ligado? Então, e eu ainda tenho que fazer marmita, eu acabei de voltar do cardio porque eu tinha que fazer meia hora de escada, hoje eu ainda não tinha feito Então rapaziada, tá uma correria, mas eu já falo com vocês assim que eu chegar Não, antes, antes eu já falo com vocês Tamo junto rapaziada, acompanha esse vlog que vai ser brabo essa viagem, mano, vai ser muito boa, de verdade Bora lá Rapaziada, agora são 11h20, tô super atrasado irmão, tô parecendo um nômade, olha isso Tô levando aqui essa minha bagzinha que tá com as minhas paradas pessoais e eu ainda não fiz a última refeição Então eu vou ter que fazer no ônibus Tô com tripé, tô com as marmitas, só que lá em São Paulo eu vou cozinhar porque não vai dar pra levar marmita pra todos os dias E olha o tamanho da mochila do homem, filho Agora bora pedir Uber, irmão, senão eu não vou chegar lá, tamo junto, até a rodoviária Aí rapaziada, tava achando que não ia dar tempo, cheguei aqui, são 11h40, vai dar até tempo de marmitar Tudo deu certo, graças a Deus, tô com todas as minhas malas aqui Irmão, tô ansioso, abessa, zero sono, mas é isso Não sei na real se eu vou marmitar agora que eu gosto de comer com calma, acho que eu vou comer dentro do ônibus, não sei Chegamos a tempo, cara, eu tô impressionado como eu cheguei rápido, meu irmão Porque, mano, eu saí era tipo 11h20, eu tava lá embaixo falando com vocês E tipo, é meia hora da minha casa até a rodoviária Enfim, tudo deu certo Ah, e era meia-noite e 15, mano Eu tava na cabeça que era meia-noite, na real é meia-noite e 15 o meu embarque Então eu tô totalmente suave, ainda tem mais de meia hora É, na real acho que eu vou marmitar aqui sim Vai nessa Salve rapaziada, chegamos agora na Dark House Cara, eu só consegui dormir 3 horas no ônibus Então assim, eu acho que eu só vou dar um estímulozinho Eu vou fazer um cardio lá em cima Eu acho que eu vou dar um estímulozinho em costas E depois eu vou partir pra casa Pra casa não, né, pro hotel Pra dar uma dormida e de noite mandar um treinão insano Então é isso Pô, moleque, eu tava com uma saudade desse lugar, cara É surreal Olha Mano, esse lugar é absurdo Então eu vou dar ali um estímulozinho em costas Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês Hoje não vai ser um on-season Então assim, eu não vou gravar o treino inteiro E de noite, arregaçar Por enquanto só tô com um cafezinho Ainda não fiz minha primeira refeição Mas é isso Vambora Ainda não fiz minha primeira refeição Acabei de chegar do mercado Fui fazer as compras Eu trouxe já as marmitas Mas como elas estavam congeladas Eu congelei lá em casa Eu tô preparando os vegetais Comprei também Deixa eu pegar Comprei um pimentão Cebola Cenoura pra fazer E esse mix aqui De vários vegetais Que porra, ajuda demais Também Comprei os ovos Que por trás do Rio Ia ser casca grossa E Algumas frutas E biscoito de arroz também Acho que isso vai dar pra hoje Pra amanhã Eu já tenho as marmitas ali De arroz com frango Agora só vamos precisar fazer Os vegetais e o mingau de aveia Acabei de chegar aqui no hotel Cara, eu não aguentei ficar lá O tempo todo Eu ia ter que esperar o magrão Até 4 e meia, 5 horas Que é o horário que a gente vai treinar Agora são 2 horas da tarde Já cheguei aqui Vou dar uma descansada Porque hoje eu dormi só 3 horas Então Já fiz minhas duas refeições Fiz ali o estímulo em costas Que vocês viram E Bem simplesinho Mas pô Dá pro gasto Aqui ó Banheirinho Vamos ficar aqui Essa noite E amanhã Temos um Airbnb Alugado Rapaziada Dei uma descansada aqui É Não consegui dormir Eu falei que eu não ia conseguir dormir Mas Já deu pra dar ali Uma aliviada na perna Porque cara Pegar ônibus Irmão 8 horas Dormi 3 horas só E eu tava do lado do banheiro ainda Então toda hora eu acordava Mano Aí Sobe com Malo Eu tô cheio Todo carregado ali atrás Enfim Acabei de fazer minha refeição Minha refeição foi 150 gramas de arroz 150 gramas de frango E Cenoura E brócolis Agora vamos voltar pra Dark House Vou dar um treinão Nem sei de que O que falarem pra eu treinar Eu vou treinar E vou dar o sangue E é isso Mano Esse final de semana Eu tô pela maluquice É treinar o mais pesado Que vier Não tem essa Quando é pra ser Tecnicista A gente é Agora Quando é só pra Ser guerreiro A gente também é Então Vou chegar lá Ainda vou gravar pra vocês E aí vai sair O vídeo do treino No on season Não vai ser nesse vídeo Esse vídeo é só de vlog Pega a visão Toma Quando a gente arruma um espelho bom É outra coisa Ai Fala Fala Toma esse abdômen agora Já vamos começar O on season Não Já vamos começar Tava falando que me assistia Assista Ele é brabo Pô, moleque Aí de verdade Isso aqui Que não tem preço Mano Tu vê o cara Tipo Tu acompanha o cara Ele vai e fala Que te acompanha moleque É muito fera É muito fera Você sabe falar Você mostra ali sua academia Seu dia a dia Na massa Mano É muito brabo Caralho Da hora Tamo junto Bravo demais Ó o magrão O magrão já tá Já tá nos preparativos Filho Hoje eu vou destruir ele É Porra Que diazão Irmão Hoje foi muito bom E só chegamos hoje Ainda tem Tem Sexta, sábado e domingo Filho Já tô com a minha marmitinha aqui Vou comer E dormir Que eu tô Morto Irmão Tamo junto Rapaz Até amanhã Salve rapaziada São 1h32 Agora É Hoje eu acabei acordando Um pouco mais tarde Porque eu tava muito cansado Então assim Hoje eu nem devo ir pra feira Eu vou Eu marquei de 3h30 Ir lá na área 51 Pra treinar com Ciência E Já tô com tudo arrumado aqui Vou partir agora Lá pro CT Da Dark House Pra pegar minhas comidas Vou fazer um cardio Aí depois Já vou direto pra área 51 Mas eu vou gravando aqui Pra vocês E cara Nossa Aí Tudo que eu precisava Essa noite de sono Irmão Tava muito cansado Partiu da Dark House 50 minutinhos de cardio Feito Agora eu vou pegar uma sauninha Pra ficar Porra Bem É Depois vamos partir pra área 51 Dar um treinão lá São 3 horas agora Eu ainda tenho que fazer uma refeição Mas acho que dá tempo Pô mano Sério Esse lugar aqui Rapaziada De verdade É É muito bizarro pensar Que o Brasil Tá num patamar Desse ponto Tá ligado Porque mano Isso aqui é estrutura gringa Irmão Tem sauna Tem lugar pros atletas comerem Tem suplemento Tem altera até 200 quilos Tem máquina mano Do mundo inteiro Cara É absurdo As máquinas ali de cardio Também Excepcionais Mas enfim Vamos fazer essa sauninha Como se eu já não tivesse suado E bora Pro Conhecer outro CT Aí família Tamo aqui Na área 51 Ih caralho Os caras sacaram hein Os caras sacaram Tamo na área 51 Acabei de finalizar Mais um One Season É Daqui a pouco Vamos pra sala de pose Vou treinar mais Os caras não conseguem Nem tirar a camisa Irmão É isso Daqui a pouco Salinha de pose Já gravamos One Season E é isso Vou treinar mais Irmão Que aqui Filho Eu vou testar todas as máquinas Não tem jeito Salve rapaziada Chegamos no Airbnb Tem mó tempão Tá ali ó O João Fala tu João Tá o Estaninho Estaninho Já tá Já tá tirando o soninho Já quase E rapaziada É Já passou de meia noite Meia noite e meia Tô fazendo aqui O peixinho Porque eu esqueci Todas as minhas marmitas Na Na área 51 Mano Eu já ia ter que fazer Todas as marmitas Mas aí eu resolvi Pedir logo A gente Pediu por volta Das 10 e meia 10 e pouquinha No iFood Mercado Aí eu tô fazendo aqui Os dois peixes Fiz também Fígado Porque é barato E mais fácil de fazer Eu já comprei ele picado Fiz esse panelaço De arroz aqui E é isso Compramos também aqui ó Banana Tomate Faltou água A gente esqueceu Da água E Compramos também Calma aí Compramos aqui Coquinha zero Eu comprei ali Aquela cenoura ralada Aqui estão as marmitas Do João Ele é vegetariano Então ele fez Proteína de soja É Comprei uma saladinha Pronta Os ovos Que eu já fiz A refeição E ó Texas burger Rapaziada Quero ver vocês Adivinharem de quem Que é isso aí Então é isso Vou terminar De fazer aqui A comida Depois vou editar As paradas E finalizar Mais um dia Aí rapaziada Chegamos na Olimpia Bora Bora Segura isso aqui Pai Esquece Vambora Agora entrar Se liga Hoje isso aqui Tá lotado Fala tu João Toma filho Ai rapaziada Chegando Já ficou um monte De pasta de amendoim Ali Nossa E eu não posso comer nada Irmão Que sofrimento Irmão Não posso comer nada Nada Hoje vou ficar só na água Irmão Ai ai Moleque Olha que doideira Aquele pré-treino O bagulho é Parece Sei lá Irmão Pô Tomar a primeira Dosezinha de pré-treino Que é a única coisa Que eu posso Irmão Com licença Tudo bem Boa tarde Eu poderia experimentar Esse pré-treino Por favor Eu não Ele que me indicou Isso aqui Ele Além de ser um pré-treino Ele também É de prédio Ele tem só verde Tem café verde E toda a sua produção Essa cor Parece um brilho É doideira O que que dá essa cor Os sais minerais E a cor É o Alguém Caralho Doideira Obrigado A parada Não é Jogar aqui Tá ligado Porque tu entra Em posição desfavorável É você ir descendo Acompanhando sempre o corpo Tá ligado Então vai Não É Só que O ombro não pode ir pra frente Você tem que jogar ele colado no corpo Demorou? Agora ficou sério Filho Que porra é essa? Pode ir Não, peraí Eu tô pegando Isso Tem a atenção já Você faz força pra cá Puxando Ah, puxando aqui Isso Como se fosse pra cá Demorou? Pode ir? Vamos 1, 2, 3 e já É, não vai fazer força? Vai? Quer que eu faça força? Então Ah, pô Tá maluco, mano Vai pra esquerda Calma aí Então troca aqui Caralho, mano Tem tudo isso Filho Isso aqui é um esporte Tipo, federado Tá ligado? A parada é Aí, ó A gente se aprende todo dia Sim Pode ir Essa mão aí Bora Vai Não tem pegada Já tá? Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Pode ir Vai Agora o homem Resolveu Ih, caralho Então toma Segura o martelo do top E aí, pai Vai fazer quanto aí? Já fez luta? Já, pô Já Já fez o que? Jiu-jitsu Então vai lá, mano Representa o jiu-jiteiro Vamos ver, filho Representando todos os Ó, o jiu-jitsu inteiro Tá contigo, hein Cara Vai, irmão Vai Só vai Eita Ah, tá baixo 889, tá bom Tá indo? Tá indo Quanto fez? Vou ter que ir de novo depois Foi só pra sentir Não, não, não Foi só pra sentir a máquina Calma Eu usei 30% só da força Só porque o bagulho já tava quebrando Entendeu? Humilde Humilde Tu vê quando o cara é o rei do migué Que eu tava indo pra fila de novo Aí ele fala Não, vamos pro estande da Dr. Peanut Vamos lá Vamos porque os brindes vão acabar Tá vendo, né? Eu vou fazer 999 Vai, vai Filho Eu usei 40% da força ali, ó Tava aguardando pra fazer o martelinho Aí, rapaziada Backstage dos atletas Se liga, filho Moleque, é muita gente forte junta Tá maluco Aqui tá só A rapaziada que tá pro show Ó o homem fazendo a elevaçãozinha lateral, filho Ó o ombro dos caras Ó as costas do maluco ali, filho Tá maluco Aí, ó Tem que fazer agora 999 pra ganhar o kit Pode passar, pode passar, pode passar Pode passar, pô Tô te falando, cara Eu te falei, mano A parada é dar um direto empurrando Se você bater num lugar errado Pode fazer barulho que for Não vai adianta Ó, mas ele vai dar mais Quando eu rosqueei, mano Eu dei um soquinho assim, ó Quando eu rosqueei, eu dei um soquinho assim, ó Bate um 900 Tá errado Ó, rapaziada Pra quem não sabe Eu sou especialista formado em Harvard E como pegar bichinhos Agora, só aprende Só aprende É tudo estratégia Foi quase Agora, meu discípulo aprendeu Vai fazer a rotacionadinha da garra É que eu escolhi o bicho ruim Então toma É dele, filho O que é essa? Fraude, fraude, fraude Irmão O cara tava ansioso Porque ele bateu ali E a parada não deu mais 700 Tá ansioso Que ia fazer de novo Vai lá, mano Ele tá puto Já entrou três vezes na fila Tá ansioso Aí, ó O homem tá ansioso Vai, vai, vai Tá bom Tá de sacanagem Ó, rapaziada Segunda tentativa, hein Porra Caralho Ah, tá, pode Começou já gravar? Aí, rapaziada Trouxe mais um Vambora Pode ir Não, não Pode ir Pegada Aqui, punho 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 aqui, ó Aí Ó, falange Baixo aqui Apareceu Apareceu o seu dedo também Os dois aqui, ó Atenção Já Caralho Calma, calma Beleza Mas é só pegar Pegado aí Puxou pegado, ok Cotovelo Cotovelo aqui Aí No já, tá Atenção Já Safado, cara Cês tão vendo, né Rapaziada Vai mais uma Vai mais uma Vai mais uma Agora ele entrou Try Hard, filho Let's go Falcão Campeão Dos campeões Porra Cotovelo aqui, ó É que eu tô vendo Punho Punho aqui Aí Atenção Já Bom Muito bom Foi rápido Ele foi rápido Quebrou rápido Quebrou rápido Pô, na hora ele quebrou O punho rápido Esquece Não deu Tô muito velho, mano A cara Lugando Hugo, parabéns Você tá bem? Parabéns pelo que você faz Pelo esporte, mano De verdade Muito obrigado E tu é grande pra cacete Ao vivo, hein Valeu, mano Parabéns Muito obrigado Aí, família Chegou o Jota aqui Magrão tá lá atrás E, Magrão Vai gerar Aparecer no vlog E aí, família Aí, ó Vlogão Esquece Menino bom aqui, ó Geral, filho Aí, ó Dá um salve É isso, família Todo mundo se encontrando Só se ligou agora Que ele tava aqui Aí, família Aqui, ó No vlogão do Gunley A gente tá aqui na Doutor Peanut Tá, a bichão Vai tirar uma foto Então, filhos Você gosta do Twin? Gosto Eu tava vendo a dieta dele Dois 700 gramas de arroz É? É, duas refeições de 700 de arroz Uma com 1kg de fruta E uma de... É... Só vegetal e proteína Moleque, eu me identifiquei muito com ele Porque ele gosta de comer pra caralho, irmão O bichão é grande, hein, paizão O bichão é grande, hein Deixa eu levar o mic lá Demorou Isso Ah, tá gravando, tá gravando Você vai aí Você vai Tirar aí, vai Por favor Demorou, aí você Passa aqui por trás Não, você que vai lá, não é? É? Não, você vai por lá Ah, tá, tá Demorou, demorou Twin E aí? Muito obrigado por já ter me ajudado demais Aí, eu vi aqui a outra dieta Eu me identifiquei muito, mano Dá 700 de arroz 700 de arroz 1kg de fruta Eu gosto bastante Aí, ó Dá um salve ali pro vlog Beleza O homem é grande O homem é grande a peça Twin, muito obrigado Sou teu fã, irmão Parabéns Gabriel Gabriel Vlog do Gabriel Tem que se inscrever Gunley, Gunley Fala do Gunley Gunley, é Finaldo Gunley Isso Por que é Gunley? É meu sobrenome Gunley Ah, meu sobrenome Obrigado, Twin Se inscreva no canal do Gunley Clica no gostei E deixa um comentário aqui É isso Manda um obrigado do Twin, rapaziada Esquece Valeu, obrigado, Twin Eu fico com uma vergonha, viado Pô, TV Mas, ó Mas, paizão Você tem tipo Quando se comportar, rapaziada Como se fosse um dos caras já, rapaziada Você tá ligado, né? Você é um Você é um Não, mas o cara tá em outro patamar, irmão Não tem jeito Mas você pode chegar lá também Um dia, um dia, um dia, um dia Marcha, marcha, pai Vou lançar Vou lançar aqui, então Irmão, qual o teu nome? Samuel Samuel, prazer, irmão Eu competi, mano É isso? Natural? Natural, pô Mano, pretendo Esse ano eu vou subir na BodyShape Que é uma categoria mais slim No final do ano Tô em prep Seis semanas Mas, ano que vem, mano É ter uma visão pra Demorou, mano Eu te vejo lá Mano, tamo junto Prazer Vai aparecer no vlog Vai aparecer Salve pro vlog Aí, rapaziada Valeu, irmão Tamo junto Tá magrão, agora Entrou no vlog Tu não tem jeito Tu não toca aqui do vlogão, filho Agora o homem é o cameraman É o apresentador É tudo, irmão É bora, bora A busca do pré-treino é inexplicável Mas é que eu vou mostrar aí, ó O cara tá grande, hein É a busca do pré-treino, hein, mano A gente quer experimentar A pré-treino da concorrência É, mas olha só Sabendo que o melhor de todos É o Rio de Janeiro Da Integral com cupom ganho Com certeza, né, mano Integral é 0-1 Só que a Integral tá focada Você sabia por que a Integral não tá aqui? O stand da Integral aqui? Por quê? Porque eles vão ter um stand No Mister Olimpa, irmão No Mister Olimpa, tá ligado? Você tá vendo o patamar, né? Você tá vendo Integral tá em outro patamar, irmão É 0-1, né, pai É 0-1, dos Esquece Bora pra cima Vamos ver quem a gente tromba aqui Caralho, mano Acho que o Tenit Ó o Tenit e Breno lá, ó Tenit e Breno lá na Chack Pro Aí, bora fazer aquela porra lá da escada, viado A meta é A chama o pré-treino, hein, rapaziada A meta é ter ataque e cadir É aquela babaiaga, tá ligado? Por favor Putz, esse pré-treino novo aí tá dando o que falar, hein? Aham Com licença, tudo bem? Boa tarde Eu poderia... Tá dando o que falar De que sabor isso aí? Sabor sangue... É, sabor sangue do inimigo De vodka Sabor de vodka, rapaziada Vê se bate, pai Mano Vou te falar Lembra a minha época de ouro que eu tomava vodka com energética Caralho, balalaica, cara É, caralho, tá porreto Deixa eu tomar um dessa porra aí também Então aí, deixa eu pegar pra tu lá Posso pegar pra ele provar? Obrigado Não, 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 não Ah, show, show Aí, ó, pré-treino balalaica Tem que tomar igual vodka também? Ô, pai, não, tem que degustar, tem que degustar Caralho, mas lembra a vodka mesmo, pai Lembra, não lembra? Quem é o colatra aí, ó E tá saindo do goró É isso Vai ter uma mancha do pré-treino Agora Daqui a pouco o magrão já vai tá lançando Lançando espacinho, velho Mano, eu tomei cafeína e já tô eletricão Agora o pré-treino fodeu, velho Vou empartar Aí, família Vamos ali pra aquela escadinha Vamos pra aquela escadinha da morte Olha lá Olha os caras Mano, aqui tem 40 de braço a cada metro quadrado Tipo assim, aqui 40 de braço é lixo Aí, rapaziada Vocês não vem fazendo escada todo dia Agora é hora de provar, filho Vai O ritmo Ó, vamos ver se cardio todo dia tá funcionando, irmão Normalmente Nas últimas ali, eu jogo velocidade 15 e 16 Só que essa porra é com um colete gigantesco e uma arma, irmão Simplesmente, apenas Aí, família Eu poderia gravar você? Que é sensacional Quantos anos você tem? 80 80 anos Rapaziada, olha isso Olha a vascularização e a maturidade Quanto tempo de treino? 20 25 Caraca É mais tempo de treino que eu tenho de idade, irmão Meus parabéns, qual o seu nome? Parabéns, Sônia É de verdade Você tá muito bem Inspiração É dentro, pai Aí, família Hora do cardio Vocês vão conhecer agora o Recruta Gander Vou dar uma aquecidinha Ó, bichão, mandou aquecidinha, pai Ó Dois moleques saiu daqui, ó Passando mal, tá? Vamos embora, rapaziada Dois moleques saiu passando mal O papo é, o maluco tava magoado Aí, essa porra pesa aí uns 10kg, hein Eu acho que tem uns 10kg aí também, mano Aí, família O maior hater do cardio vai fazer cardio Fala, paizão Paizão, paizão Porra Senhor Aí, mestre, tem quantos quilos total hoje? Aí, gesto, mestre Cinco quilos É, enxuto alto, enxuto alto Sim, senhor Perfeito Desistir não é uma opção, pô O moleque já é do Rio, já? Já manja, já Esse cadastro aí eu quero só ver Ih, rapaz Caraca, o cara chegou, ó Chegou acelerando, hein, pai Olha o cara aumentando, ó 12kg Ah, já sei Entendi A técnica agora é segurar no pente É isso Tá certo Quando você mirar no inimigo, você puxa o pente e atira Caralho, mano, tá rápido, hein, família O bagulho tá rápido pra caralho Já deixa dois minutos Vamos ver Tá rindo? Tá rindo? Tô não Ah, não tá não? É desespero Ah, é desespero Tá certo Bora, garnei, falta pouco, mostra 6 segundos, vai, vamos contar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Muito bem, mano, bem, boa Muito bom, aí, garoto É, tá bom, pai O bagulho é punk, filho Valeu, Mestre Aí, família Passa um cardio É nóis E aí, Pazão Pô, valeu Obrigadão, Mestre Obrigado Obrigado Cadê? Senta aí, Pazão Com a declaração Rapaziada A declaração é a seguinte Faça um cardio Pra vocês viram aqui Foi a prova Que eu tô fazendo cardio todo dia, irmão Tem jeito Agora Já dei aquela suada É intenso pra caralho, né? Tirou a retenção Deu um pump na perna E é isso Veio o que aí? Veio Pô, veio recheado, cara Caralho, viado Vem até aquele wayzinho assim, né? Aham Mas sabe o que vocês têm que pegar? My way My way, é, mano Integrado é melhor, família Estamos aí pelo rolê, né, pai? Toma Mano, dá uma ligada aqui No cabelo do homem, filho Tudo suado, filho Tem jeito Mas aqui, ó Já estamos recuperados, irmão Recuperados É isso Grava daqui mesmo, rapaziada Olha o tamanho da criança, filho Nesse cara, eu acho que tá com 140kg O maluco é muito grande, filho Não tem jeito Olha a panturrilha, irmão Olha isso Mano, a meia Moleque, a panturrilha dele São tipo, é a minha coxa, velho Bizarro Muito modos Deixa eu ver se ele dá um salve E nesse cara, mano, não sabe Tá muito grande Tá com quantos quilos o monstro? Caralho, tô, mano Aí, moleque Tá muito grande Muito, muito Ó o boot do monstro Só o boot do monstro Boot do monstro Boot do monstro Aí, rapaziada O cara é bonitão mesmo Aí, família Hora da terceira refeição Geral aqui O magrão também vai Caralho Tô no off do Fabinho, porra Isso aqui é meu sonho Enquanto isso Arroz Peixe E cenoura Segue a prévia e troca Pum Tchau, tchau 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 E aí